Escoda-me em ti, escoda-me em ti, nas aspas do seu amor. Escoda-me em ti, escoda-me em ti, nas aspas do seu amor. Como eu amo o Seu nome, o mesmo nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome, o mesmo nome mais lindo que eu conheço. Escoda-me em ti, escoda-me em ti, escoda-me em ti, nas aspas do seu amor. Escoda-me em ti, escoda-me em ti, nas aspas do seu amor. Como eu amo o Seu nome, o mesmo nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome, o mesmo nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome, o mesmo nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome, o mesmo nome mais lindo que eu conheço. O mesmo nome mais lindo que eu conheço. e a terra civil que o homem e o homem e a jovem e o homem e o homem e oνο e o doctrine e o governo e o tempo e a multidão e o captil E esse é meu sonho Quando eu amo o seu nome 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 Qual eu sou, 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 qual eu sou E esse é o meu sonho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.